O que é a empresa? O que é a empresa? Não quanto? Não quanto? 3 Quem tem todo esse domínio de tudo aquilo que eu tô falando. Não tem a inovação, mas você tem que ter atitude também. Com a reunião, pra você ficar caladinho, você não pode ser valorizado, não. Agora, falar que ela tem. Eu conheço gente que tem resposta pra tudo. Que mais me riu das pessoas que tem resposta pra tudo. Ela não sabe aquilo que é o problema. Mas quando sabe também, você tem que participar. E se você não sabe, vai pra reunião, vai pra empresa. Malandro, que não são. Vai lá, pesquisa antes. Vai lá, pesquisa antes. Chega na cara de pau, pra cuidar um pinho errado. Que cara que eu enxergo essa força. Saia a chutar do outro. Vou chutar. Então, a atitude não tem que ser, tem que ter postura. Tem que chegar. Eu sou o Júlio. Sou aqui, diretor da sala. Não cheguei, não caí de paraquedas. E vou passar pra você a minha experiência. E tenho certeza que você não chegará. É uma atitude. Então, a empresa quer pessoas que tem atitude, que tem comprometimento. Então, sou certo da empresa. Organização. Quem não é organizado, tem que trabalhar três, quatro vezes mais do que não é organizado. E hoje, a gente não pode perder tempo. O tempo hoje tá curto. Quem é organizado, vai chegar na peste. De quem não é. Para ajudar o futuro, eu falei antes. Saber aonde quer chegar. Eu quando entrei na rede do viário, eu já sabia que ele ia ir para o esporte. Não acredito ou não. Eu já sabia que ele ia ser o que eu ia fazer. Eu planejei para isso. Eu procurei caminhos que me levassem à direção da sala. Eu interno, eu interno na rede do viário, que era o hospital. Nós temos acesso a concursos. Entendeu? tem pessoas que estão na rede na verdade tem poucos anos só cartão três